Quando chegaram no antigo Brasil Colônia, os escravos trazidos da África trouxeram com eles tradições que ajudaram a construir nossa cultura. Entre elas, o Jongo, ritmo considerado por muitos como o avô do samba. Agora, o ritmo da Serrinha chega aos palcos do Teatro Municipal, com uma obra em homenagem aos 80 anos de seus maiores mestres, Darcy do Jongo, morto em 2001. Um movimento que busca manter viva a cultura negra. O Jongo veio da África com os escravos e era usado para passar mensagens sem que os brancos entendessem. Ao longo dos anos, essa manifestação perdeu força, até que na década de 70, uma figura importante liderou o movimento de resistência. A gente aprendeu tudo isso a manter o Jongo vivo com o nosso mestre Darcy do Jongo, lá na Serrinha. Que graças a ele, o Jongo não morreu. Porque os jongueiros mais velhos, eles iam morrendo, falecendo através dos anos. E o Jongo ia com eles, todo o conhecimento, toda a sabedoria. Esse ano, o mestre Darcy completaria 80 anos. Todo o seu esforço era para dar visibilidade ao Jongo e levar a manifestação para além das comunidades. O sonho do mestre Darcy era que a música dele fosse tocada por uma orquestra aqui no Teatro Municipal. Hoje, o desejo do mestre vai ser atendido. Felipe é compositor e há um ano desenvolveu uma pesquisa sobre o Jongo. E para homenagear o mestre Darcy, ele compôs uma peça. Tive que, de fato, pesquisar na fonte, ir lá na Serrinha, e trazer isso para uma linguagem de música de concerto. E a gente teve dificuldades normais, porque os músicos de orquestra não estão acostumados a tocar esse tipo de repertório. Então, assim, foi uma adaptação que a gente tentou se aproximar. E a gente tentou se aproximar.